Atualizando a taxonomia, DNA e morfologia revelam lapsos em Oxalis sessão polimorfe. Trabalho conduzido por Pedro Fiaschi, Fernando Cabral e Duane Lima, todos vinculados ao programa de pós-graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas da UFSC. Oxalis sessão polimorfe é um grupo que contém 13 espécies, sendo a maioria das quais encontradas na Mata Atlântica Brasileira. As folhas dessas plantas são geralmente agrupadas em Pseudo-Verticilus, como vocês podem ver aqui à esquerda, e os Carpelus são univulados, como vocês podem ver aqui à direita. Um estudo recente, publicado em 2022, sugeriu que a sessão polimorfe constitui um grupo monofilético, aqui representado em verde. Falando de uma espécie importante desse grupo, a gente precisa voltar na expedição que Spix e Marcios conduziram ao Brasil entre 1817 e 1820. Eles coletaram essa planta representada à direita, numa caatinga arbórea situada às margens do rio São Francisco, na Bahia, e essa planta foi posteriormente descrita, alguns anos depois, por Zuccarini como Oxalis polimorfa. Esse autor sugeriu o reconhecimento de cinco variedades sob Oxalis polimorfa, que são representadas aqui à esquerda, e posteriormente, mais de 170 anos depois, Alicia Lurteg, que revisou mais recentemente esse grupo, percebeu que algumas dessas variedades propostas por Zuccarini, na verdade, encaixam melhor em outras espécies da sessão, como Oxalis neovide e Oxalis hombreovata, e manteve duas dessas variedades em Oxalis polimorfa. Além disso, ela propôs o reconhecimento de uma nova subespécie, denominada Oxalis polimorfa, subespécie tijucana, restrita às matas da floresta da Tijuca. O fiasco em 2014 manteve essa ampla delimitação morfológica de Oxalis polimorfa e representou aqui uma parte da variabilidade morfológica das folhas dos representantes dessa espécie. Num estudo recente, submetido para a publicação, foram reconhecidos quatro morfotipos distintos dentro de Oxalis polimorfa. Esses morfotipos foram baseados tanto em dados anatômicos quanto morfológicos e também na distribuição geográfica, como vocês podem ver no mapinha à esquerda. Tomando isso como ponto de partida, nós decidimos fazer uma amostragem da maioria das espécies da sessão polimorfe, como utilizamos 11 espécies, e também representantes de todos esses quatro morfotipos reconhecidos nesse estudo que eu acabei de mencionar. Fizemos o sequenciamento de três marcadores moleculares de 31 terminais, sendo 21 deles da sessão polimorfe, e conduzimos análises filogenéticas de máxima verossimilhança. O que essas análises nos revelaram como resultados preliminares é que, inicialmente, Oxalis a sessão polimorfe não é realmente uma sessão monofilética. Embora muitos dos representantes da sessão estejam agrupados sob Oxalis a sessão polimorfe, a gente percebe que alguns terminais estão mais proximamente relacionados a representantes das sessões psoraleoide, holofilum e taminoxis, tornando essa sessão, como atualmente reconhecida, um grupo polifilético. Além disso, amostras atualmente reconhecidas como Oxalis polimorfa, elas aparecem em pelo menos cinco lugares diferentes dessa filogenia, representados por esses números aqui mostrados. Quando a gente observa a morfologia desses diferentes morfotipos, a gente percebe que dois deles à esquerda possuem flores brancas e três deles flores amarelas. Além disso, uma série de outras características, tanto da morfologia dos frutos, como a distribuição das folhas ao longo do caule e a posição das inflorescências, sugerem que a gente esteja falando não de uma espécie amplamente polimórfica, mas pelo menos cinco espécies distintas que podem ser reconhecidas. Então, gostaria de agradecer as agências de financiamento para esse projeto, especialmente o CNPq e CAPES, mas também a Universidade Federal de Santa Catarina e o Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas.